Música Toda quinta-feira aqui no Bom Dia Assembleia é dia de mostrar o que repercutiu no Brasil e no mundo. Na terça-feira destas semanas, os Estados Unidos sinalizou que vai apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Que isso representa, professor Socupira, para o país. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, essa é uma promessa que o presidente Donald Trump fez ao governo brasileiro quando, da primeira visita oficial do presidente Bolsonaro, aos Estados Unidos. E, depois de um ano, essa promessa de um apoio norte-americano, isso foi oficializado ontem, dia 15, junto à OCDE. O secretário Mike Pompeu escreveu uma carta para a OCDE e reiterou esse pedido à OCDE na reunião da comissão ontem, dia 15. Isso depois de muita concessão que o governo brasileiro deu nesse seu alinhamento com os Estados Unidos. Professor, pode surgir aí uma rivalidadezinha mais ainda entre Brasil e Argentina, já que a Argentina estava quase chegando a essa posição aí que o Brasil conquistou? Olha, nós tivemos um fato que não que retirou o pedido dos Estados Unidos para o ingresso da Argentina na OCDE, mas o pedido continua, ainda está na fila, não só a Argentina, como também a Romênia, por ordem Romênia, Argentina e agora, nessa linha, nessa fila, o Brasil. Só são dois países da América Latina, membros da OCDE, que é o Chile e o México, que foi exatamente a eleição de Alberto Fernandes, vencendo o liberal Maurício Macri. Então, esse ponto fez com que os Estados Unidos percebessem que a política macroeconômica do governo de Alberto Fernandes e Cristina Christian não vai na linha de uma economia liberal como o Brasil tem colocado ao longo desse seu primeiro mandato. O Brasil promoveu concessões impressionantes do ponto de vista de comércio, porque o Brasil, como economia em desenvolvimento, tinha alguns fatores favoráveis dentro da OMC. Então, o Brasil negou essas condições favoráveis. O Brasil deixou de ter, por exemplo, linha de créditos mais vantajosos, alguns benefícios em acordos comerciais, algumas facilidades que o Brasil tinha dentro da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o Brasil deixou de ter. Por opção, é como se fosse uma troca. Eu deixo de ter esses benefícios da Organização Mundial do Comércio como país emergente e vou buscar me inserir dentro do grupo dos países ricos, que é a OCDE. O senhor, quando o senhor fala dessa entrada do Brasil para a OCDE e fala dessa participação dele como um todo do grupo dos países ricos, isso quer dizer que ele vai mudar a classificação de país superdesenvolvido para um país desenvolvido de fato? O Brasil deixa de ser, por opção, um país dentro das Organizações Mundial do Comércio, um país de economia emergente e passa a ser um país rico, dentro do que a gente, como a gente chama o pessoal que compõe, os países que compõem a OCDE. O Brasil se coloca como um país rico e passa a ter compromissos de país rico. Custa caro fazer parte da Organização Mundial do Comércio. Esse processo que está iniciando agora e depois da aceitação por parte da OMC, da OCDE, são de três a cinco anos para esse processo ser concluído. Além disso, todos os custos, ao longo de três a cinco anos, será do Brasil, que terá que cumprir com compromissos financeiros anuais, levando em consideração o total do seu PIB. Então, pelos cálculos, o Brasil, todos os anos, depois de se inserir dentro da OMC, terá que contribuir com 80 milhões de dólares. Professor, quando a gente fala desse valor, é um valor grande, né? O Brasil realmente tem essa capacidade de manter com essa posição dentro da OCDE? Olha, alguns economistas colocam que o retorno do Brasil será positivo em função dos futuros acordos, né? Junto a esse grupo de países ricos. Mas, o Brasil tem um grande PIB, né? Mas é um país injusto do ponto de vista socioeconômico. Nós temos indicadores sociais extremamente negativos. Se nós fizermos uma comparação com o Chile, o Chile é o país, dentro da OCDE, com os piores indicadores socioeconômicos. E, comparando o Chile com o Brasil, o Chile tem melhores indicadores sociais, indicadores sociais, do que o Brasil. O Chile, por exemplo, dentro da América Latina, é o primeiro país no índice de desenvolvimento humano, que é considerado muito alto. Então, é uma situação, essa situação do Brasil, querer fazer parte dos países ricos, é uma coisa de querer ser algo que não é a capacidade que o Brasil tem do ponto de vista econômico, de produção de riqueza, sim, mas as condições para ser considerado um país rico, do ponto de vista social, socioeconômico, o Brasil fica a dever. Eu tenho para mim que é um passo maior, como a gente fala popularmente, é um passo maior do que as pernas possam dar. Tá ok. Então, a gente agradece a participação do professor Sucupira. A gente fica aguardando, então, desenrolar dessa história. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia. Obrigado. Um ótimo dia a todos e até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira.